Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia de Salvador, eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia de Salvador. Eu não tenho amor, eu sou da Bahia de Salvador. Eu não sou de aqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de Salvador Eu não sou de aqui, marinheiro sou Eu não tenho amor, marinheiro sou Eu sou da Bahia, de Salvador marinheiro, marinheiro marinheiro sou Eu me ensino a nadar marinheiro sou Eu vou o tombo do navio marinheiro sou Eu sou o tolante do mar marinheiro sou Lá vem, lá vem marinheiro sou E lá vem fazer o marinheiro sou Todo hoje branco marinheiro sou com seu bonézinho marinheiro sou Lá vem, lá vem marinheiro sou E lá vem fazer o marinheiro sou Todo hoje branco marinheiro sou com seu bonézinho marinheiro sou marinheiro sou marinheiro sou Daniel sou com seu bonézinho ele tem um riqueza com seu bonézinho O marinheiro, marinheiro Marinheiro sou Antes de não nadar Marinheiro sou Foi o lombo do navio Marinheiro sou Foi o tal lato do mar Marinheiro sou Lá vem, lá vem Marinheiro sou Ele é bem parceiro Marinheiro sou Todo hoje branco Marinheiro sou Com seu bonézinho Marinheiro sou Lá vem, lá vem Marinheiro sou Ele é bem parceiro Marinheiro sou Todo hoje branco Marinheiro sou Com seu bonézinho Marinheiro sou Marinheiro sou Tudo hoje branco É fica muito bom E você fica muito bom Que não perde o meu coração É o seguinte É um namor